Fala galera, eu sou o Christian Gama, tudo bem? Aqui da Rádio Gama Esportiva, do canal do YouTube e eu venho aqui para esclarecer da sua importância e por que você se tornar um membro, por que você fazer parte dos clubes do canal da Gama Esportiva. Além de você ter possibilidade, de acordo com o seu plano, de participar de sorteios, canecas, camisas oficiais, camisas retrôs, miniaturas, você também pode, dependendo do seu plano, participar integralmente conosco. Você vai ter alguns vídeos exclusivos somente para membros, vídeos retrôs, jogos inesquecíveis que você não encontra em lugar nenhum. Além disso, você vai ter o seu selo de qualidade, você vai ter aquela participação especial conosco, além da sua muito, muito importante colaboração para que nós possamos continuar no ar, continuar trazendo todas essas emoções aqui da Rádio Gama Esportiva. Então, é muito importante que você venha a ser um membro da Gama Esportiva. Escolhe aquele seu plano que mais encaixa com você. Cada um tem seus benefícios, mas todos, todos eles têm muita importância. Para nós, eu tenho certeza que você vai ficar muito satisfeito com benefícios que cada plano oferece a você, nosso amigo ouvinte, nosso amigo seguidor. Então, conto com vocês aqui na Gama Esportiva. Venha fazer parte da nossa história, nós queremos fazer parte da sua também. Conto contigo, venha ser membro do canal Gama Esportiva. Só escolher o plano e a gente conta com você. Abraço!